Não sei se é certo pra você O amor é um descanso Quando a gente quer ir lá Não há perigo no mundo Que te impeça de chegar Caminhando sem receio Vou brincar no seu jardim De virada desça o queixo e rio amarelo De virada desça o queixo e rio amarelo Agora a hora é de vibrar Mais um romance tem remédio Vou viajar pra longe tem O coração de mais alguém Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha O amor é um descanso Quando a gente quer ir lá Não há perigo no mundo Que te impeça de chegar Caminhando sem receio Vou brincar no seu jardim De virada desça o queixo e rio amarelo De virada desça o queixo e rio amarelo Agora a hora é de vibrar Agora a hora é de vibrar Mais um romance tem remédio Vou viajar pra longe tem O coração de mais alguém Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez atrapalha Não deixe ideia de não ou talvez Que talvez se atrapalhe Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalhe Não deixe ideia de não, ou talvez, que talvez atrapalhe Agora a hora é de vibrar, mais um romance tem remédio Vou viajar lá longe, tem o coração de mais alguém Vou viajar lá longe, tem o coração de mais alguém Vou viajar lá longe, tem o coração de mais alguém Vou viajar lá longe, tem o coração de mais alguém